Música E aí nobres espectadores do canal Central, aqui é bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui no canal Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de Lázaros Vol. 2, publicação da editora Devir Material que eu já resenhei a primeira publicação dessa série pela própria editora Devir Material que é escrito pelo Greg Ruka e desenhos do Michael Lark, eles que fizeram dupla na série Gotham Central Teve também o Ed Brubaker e eu não canso de pagar pau para Gotham Central Então, queira ou não, você cria uma expectativa para essa série Lázaros que felizmente é cumprida Temos um material aqui que conta com capa cartonada, tem verniz na capa e na contracapa Papel cuché de alta gramatura Cerca aí de 125 páginas Eu vou deixar o link na descrição para quem se interessar por esse material Que compila as edições 5 a 9 da série Lázaros Nesse volume aqui que eu considero até melhor do que o primeiro Que foi basicamente uma apresentação desse universo pós-apocalíptico Onde as fronteiras não são divididas exatamente por uma questão geográfica Mas sim por poderio econômico Nós temos as Lázaros ou os Lázaros que são pessoas geneticamente modificadas Que servem para proteger essas famílias São uma espécie até de clãs mafiosos Que estão sempre com busca de mais poder Um tentando passar a perna do outro e tal Então cada um possui ali o seu Lázaros que vai proteger a sua família E aqui nesse volume nós vamos saber um pouquinho da história da Forever Ela que é a Lázaros da família Carlile Então você acompanha o crescimento dela Em termos até de treinamento dela Tentando sempre agradar o pai Que cara, é uma pessoa escrota Você fica até com nojo Ele sabe, se você não melhorar você não me chama mais de pai Eu não considero você minha filha Então uma pressão muito grande na Forever Que é a protagonista dessa série Além disso, a história também passa no presente Dentro do contexto aqui de Lázaros Onde obviamente os rebeldes Eles também não estão satisfeitos Com a situação dessa tomada de poder por clãs mafiosos Então tem os refugos ali Que eles precisam ascender para passarem de classes e classes Então até tem um evento que traz essa grande ascensão Só que através de alguns roubos e furtos O que acontece dentro ali do patrimônio da família Forever A Lázaros descobre que na verdade eles estão montando uma bomba Ou seja, eles querem cometer um ato terrorista No dia da ascensão Então ela vai tentar tomar todas as providências Tem aquele clima, desculpe, de espionagem De tensão dentro da série Que é muito bem criado pelo Greg Ruka A arte do Michael Lark, como sempre, é excepcional A narrativa dele é muito fera O trabalho de luz e sombra combina perfeitamente Com esse ambiente pós-apocalíptico A Forever tem o retrato dela nas mãos do Michael Clark Realmente passando sentimento para o leitor Principalmente ela ali na sua infância Então nós aqui temos um grande trabalho artístico e de roteiro do Greg Ruka E eu dou uma nota entre 8,5 e nota 9 para Lázaros, volume 2 Então fica a dica para vocês, material de qualidade O próximo material é Capitão América Lar dos Valentes Da fase Marvel Legado Que enfim chegou ao Brasil A gente sabe que teve o Império Secreto Que meio que deturpou o símbolo do que representa o Capitão América Ainda que no final das contas não tenha sido exatamente isso Então agora nós vamos ter um resgate da confiança da população No Steve Rogers como Capitão América É uma publicação da editora Panini Comics Trata-se do volume 1 Material que tem capa cartonada Papel LWC de boa gramatura São cerca de 144 páginas ao preço de R$ 22,90 Compila as edições de Capitão América 695 a 700 Voltando a numeração antiga Como se tivesse uma publicação contínua Sem aqueles cancelamentos e volta da publicação Que ocorreram por diversas vezes na Marvel Comics Material que é escrito pelo Mark Waid E conta com a arte fera do Chris Samini Eles que já atuaram aí Tanto na série do Demolidor Como também na série da Viúva Negra E na minha opinião foram as melhores histórias da Viúva Negra Que até então eu já li Bom, nesse volume aqui como eu disse Nós vamos ter uma tentativa de resgate Da imagem do Steve Rogers Como Capitão América Afinal de contas Aquele outro Capitão se tornou um grande vilão Quase tocou o terror aqui no Planeta Terra Afinal de contas ele fez isso Mas aí fizeram aquele finalzinho Meio abracadabra Não vou entrar nesse mérito Mas aqui o Mark Waid Ele é um grande escritor Apesar de não ser uma história espetacular Do Capitão América Eu acredito que ele entrega uma história Realmente boa e divertida do personagem Mostrando ali ele enfrentando Um grupo terrorista chamado A Muralha E isso ocorre desde lá no seu passado Ainda quando ele estava na ativa Antes de ser congelado E depois quando ele passou a integrar os Vingadores E a história vai evoluindo Inclusive com ele indo para o futuro Descobrindo que a Muralha na verdade Tomou o poder E simplesmente devastou o nosso planeta Aí ele tem que voltar para o passado E corrigir algumas coisas Tem participação especial aí do Hulk Bruce Banner Além de outros personagens Que são bem interessantes E casam perfeitamente Dentro da construção Que o Mark Waid quis escrever Dentro dessa história Não são participações aleatórias Realmente elas tem um significado Dentro dessa publicação aqui Então é um material que conta Com uma arte realmente fera do Chris Hamley Eu acho ele um dos artistas Naquele aspecto de narrativa de ação Um dos melhores do mercado Ele realmente sabe escrever Diversas sequências de combate De luta Personagem pulando para lá e para cá A arte dele realmente é muito fera Então galera Nós temos aqui uma publicação Que eu dou uma nota 8 Indico para vocês Capitão América Lar dos Valentes Da fase Marvel Legado Ainda que não seja isso tudo É um material que vale a pena Tem um preço bacana R$22,90 Não sofreu aquele aumento absurdo Da editora Panig Comics Então está valendo essa publicação aqui Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Não esqueça de dar o seu like Compartilhar E ficamos até a próxima Fui! 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 Fui!